Meu nome mudou, prazer, me chamem de tristeza Por que não é resposta sim, por que não? Estou revoltada Olá pessoas, tudo bem com você? Espero que não Eu estou sentindo uma treta Eu não vou acabar presa, por que eu sou rica Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Já que é pra tombar, tombei Do you remember when I used to bring you here? We'd feed the seagulls You were always so afraid of them And I wondered, how did I raise such a scared little boy? Mãe! Eu não sou mais criança! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Amiga, eu acho que ele tá me traindo O que que eu faço? Já sei! Eu tenho um amigo que é chaveiro A gente faz uma cópia da chave da casa dele E aí escreve na parede do quarto com sangue Se você trair a lana, você vai ser o próximo Amiga, não! Invasão! Sangue, não! Sangue na parede, não! É, na parede, não Vamos fazer no espelho Mais fácil de limpar Fica aí, dando a de víbora Pra atacar, pra dar o bote I'm sexy and I know it Why isn't anyone used for looking into a mirror right now? Não é a mamãe! Eu sou bom Eu sou muito, muito, muito bom Mas quando eu sou mau Eu sou muito, muito melhor Mãe, mãe, mãe Mãe, respeita And we gonna let it burn, 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 burn Cuidado para não se queimar She's watching us So you gotta come up with a reason for us to leave Can you do that? Você gosta de grelos? Não! Eu também não! Que merda! Cri-cri! Cri-cri! Cala boca! Vá vai! Vá vai! Vá vai! Vá vai! Vá vai! Sai de perto de mim agora Senão minha mão vai decolar e vai pousar na sua cara Livre estou Livre estou Quer dançar? É claro Então vai Que eu quero sentar Bicho, a senhora é destruidora mesmo Que eu viagem Algum problema, querida Só tem um jeito de nós se salvar, cara É matando tudo Tudo Que eu viagem Tô Eu viagem E eu viagem Obrigado.